Boa tarde, Piazana! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre a BeFound. O que é BeFound, como é que funciona e tudo mais. Então, eles dizem que eles são uma plataforma de copy trading, ou seja, você coloca o seu dinheiro e um trader profissional faz o trade em criptomoedas e ele te devolve um lucro sobre o trade que ele fez. Beleza? Então, eles colocam ali na plataforma alguns traders que com certeza não existem e eles dão uma margem de lucro que com certeza é sobrenatural e também não existe, beleza? Então, eles colocam ali que um trader fez 1.200, 1.300% ao ano no investimento. Cara, se você fizer 1.300% ao ano no investimento, cara, em 6 meses a 8 meses tu passou o Elon Musk, bicho. Não existe. Tem que ser muito inocente ou muito burro para acreditar que existe um investimento que paga 1.300% ao ano, beleza? Então, com certeza é pirâmide, com certeza é golpe, com certeza é um investimento que não existe e aqueles traders com certeza não existem também, beleza? Então, tem um trade lá da Sabrina que tu coloca 5 dólares e no outro dia rendeu a 80 centavos 1 dólar de rendimento. Tem um outro trade lá que você coloca 50 dólares e dá 4, 5 dólares de retorno daqui 3 dias. O retorno que a Abifonte tem é de gente entrando e colocando mais dinheiro. Uma hora a galera vai parar de entrar e a pirâmide vai quebrar, beleza? É assim que funcionam as pirâmides financeiras. Minha experiência. Eu entrei com 5 dólares, fui fazendo o ciclo da Sabrina, que é ciclo de um dia, fui resgatando os cupons que eles colocam todo dia lá, que você resgata 20, 30 centavos. Quando eu juntei 5 dólares, eu fiz o meu primeiro saque e depois eu fiz uma outra experiência, botei 50 dólares lá também e já fiz mais outros dois saques. Então, eu já botei 55 dólares e tirei uns 15, 17 dólares. Eu ainda estou negativo na Abifonte, mas vou deixar o link aqui embaixo, entra quem quer. Eu estou falando que é golpe, eu estou falando que é pirâmide, não estou falando que é marketing multinível, não estou falando que é copy trading, estou falando. Isso aí é pirâmide. Pode ser que daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, vai dar ruim isso aí. Por quê? Porque o retorno é muito alto diante do investimento, beleza? Eu vou mostrar aqui na tela do meu celular o site deles, vou mostrar para vocês os valores ali e vocês vão me entender melhor, beleza? Então, vamos ali para a tela do meu celular. Pode parar, mano. Então, tá, piazada. Vamos aqui para a tela do meu celular. Essa aqui é a telinha que vocês vão entrar, se vocês clicarem no link aí de baixo. Vocês vão colocar o celular, vão mandar enviar o código de verificação e vão criar uma senha, beleza? Aqui já é dentro da plataforma. Então, aqui tem os traders, que com certeza não existem. Aqui está o meu saldo, né? Eu ganhei 1,22 dólares ontem, estou com 55 dólares de saldo e tal. Vou ter aqui meus ganhos, né? Ó, esse OAN daqui, ó. É 15 dias, o retorno anterior foi de 54,21%, retorno de 1.319% ao ano. Lembrando, nossa taxa Selic, nossa renda fixa aí, está em 10,5. Se você achar um CDB que está pagando muito aí, você vai estar tirando a 11,12%. Então, retorno de 1.300. Ó, esse John Guards aqui, ó. 1.200. Ó, Interactive Brokers, 1.195. Annie Richards. Esse Paperstone aqui, ó, 875%. Eu estou nesse Interactive Brokers aqui, que é um ciclo de 3 dias para eles me devolverem. E o da Sabrina Gain, que é um ciclo de 1 dia. Então, se você quiser colocar dinheiro, você vai vir aqui e vai fazer um depósito por Pix. Vai colocar o valor que você quiser. E você pode vir aqui na Sabrina Gain, né, e subscrever. O dela custa 5 dólares, né. Você vai aqui em subscrever, coloca 5 dólares e clica em subscrever. O meu não vai deixar, ó, porque eu já estou nela. Se eu colocar aqui, ó, meus depósitos, ó. Eu estou no Interactive Brokers com 50 dólares e estou na Sabrina Gain com 5 dólares, beleza? Então, tem um gráfico aqui que você pode comprar e vender moedas. E aqui você faz as retiradas das suas contas também. Você pode sacar via Pix, beleza? Olha só. Ó, eu fiz uma retirada de 5,29 hoje. Daí no dia 9 eu tinha tirado 6 dólares e 98. Esse aqui, ó, dia 9 do mês passado, eu tinha tirado 4 dólares e 81. Então, eu coloquei 4 dólares aqui e aqui eu coloquei mais 46 dólares e 94. Tem os cupons aqui, ó. Se você clicar aqui é para você inserir o número do cupom que você tem. Se você for aqui, ó, em VIP Grupo, vai carregar um grupo do Telegram, beleza? Ó, aqui eles têm alguns comunicados que eles colocam e tal, ó. E eles colocam aqui os cupons para vocês estarem resgatando, beleza? Então, acho que sábado e domingo só saem um meio-dia e nos dias de semana saem 11 horas da manhã e uns 6 horas da tarde. Aí você coloca aqui, cola o cupom e dá um abrir. Eu acho que eu já abri esse aqui, ó. Então, eu já usei esse cupom aqui. Então, é basicamente isso aqui, o site. Você coloca dinheiro e investe num copy trader que não existe e depois você pega o retorno, beleza? Então, é assim que a BeFound funciona. Vamos só finalizar o vídeo e a gente... Então tá, Piazara. Vocês viram ali, eles prometem retorno de 1.200, 1.300%. Ah, eu vou colocar 1 real e daqui a um ano eu vou ter 1.300 reais. Ah, eu vou colocar 1 dólar e daqui a um ano eu vou ter 1.300 dólares. A gente não sabe quanto tempo uma plataforma dessas vai durar, na verdade. A gente não sabe se vai durar mais 3 meses, mais 6 meses, mais 1 ano. Não vai vender a moto e botar dinheiro nisso. Não vai vender o carro e botar dinheiro nisso. Não vai fazer empréstimo, gastar toda a aposentadoria da sua avó e investir nisso. Não. Que nem no meu caso, eu botei 55 dólares lá. É uma grana que não vai me fazer falta se eu perder. Então, invista o dinheiro da pinga, não o do leite. Isso não é nem investimento, isso é uma aposta, isso é praticamente um cassino. Então, é um piramidão. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Enquanto tiver gente entrando e botando dinheiro, isso vai durar, beleza? Eu provavelmente não coloco mais nenhum real, mais nenhum dólar nessa pirâmide. Eu vou só tirando ali. Cada semana eu vou poder tirar ali meus 5 dólares. Isso mexe muito com a ganância, com o ego da pessoa, né? Ah, se eu colocar mil dólares aqui, daqui a um ano eu vou ter 100 mil dólares. Eu vou ter meio milhão de reais. Cara, você não sabe se uma plataforma dessa vai durar um ano e se elas vão te pagar num valor tão alto assim, né? Então, quem quiser entrar aí, 5 dolinhas, 20 dolinhas, 30 dolinhas, só pra dar uma brincada, só pra falar que participou de uma pirâmide, pode entrar. Vou deixar o link aqui embaixo. Entre por sua conta em risco. Mas eu já tô avisando pra vocês, não é marketing multinível, não é copy trade, não é nada. É pirâmide, enquanto tiver gente entrando, eles vão estar pagando. Quando chegar uma hora que o que eles tiver que pagar seja maior que a gente entrando, eles vão travassar que o site vai ficar fora do ar e a pirâmide vai cair, beleza? Então é isso aí, manda pra aquele seu amigo que diz que Bifond é investimento, isso não é investimento. E é isso aí, beleza? Então, tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, esse vídeo foi esclarecedor pra você, me deixa como pagamento o seu like e a sua inscrição aqui no canal, beleza? É isso que a gente ganha no YouTube, like e inscrição no canal. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.